Beleza, Camila aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal, esse é o meu, o seu, é o nosso canal, solta a punheta produção Nosso ponto de hoje é mais um desafio de comida, e hoje é roxo, amarelo, vermelho Será o que que vai vir, gente? Será o que que vai vir no roxo? Será o que que vai vir no amarelo? Será o que que vai vir no vermelho? Ai, não sei, mas eu só sei que estou com medo E não se esqueça do like, se inscrever aqui no canal se você ainda não for inscrito, pra me ajudar a realizar os meus sonhos Gente, é o meu sonho mesmo ser uma youtuber, que é nossa, é o que vocês estão realizando Muito obrigada mesmo de coração, amo muito vocês Eu quero 200 likes, pra me trazer mais esse assunto pra vocês aqui no nosso canal Eu quero pedir pra vocês, pra vocês dar uma passadinha lá dentro dos meus outros vídeos de desafio da comida Pote, potinho, copão, colher, colherdinha, colherão, né? Copo, copinho, copão, tem muitos vídeos, eu sei que vocês vão adorar Por favor, produção, pode trazer pra gente Então, Camille, nesse desafio a gente preparou 4 etapas pra você, viu? Nessa primeira etapa, o roxo, que é tão delicioso, o açaí O amarelo, uma banana E o vermelho, uma maçã Ok? Ok Pode sortear pra ver o que que você vai sair Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vermelho! Tirei maçã Fazer o que, né gente? Vamos dar uma medida Hummm Bom? É uma delícia Agora vamos sortear de novo Tá mais gostoso que o açaí? Não Não? 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 Não é só tirar Pode trazer produção Camille, nessa segunda rodada agora, na segunda etapa Três deliciosos alimentos No amarelo temos bala No roxo Olha que delícia Basta cereal de uva e goiada Deliciosa Torço muito que você não sai com ela pra salvar pra mim Viu? E no vermelho Cobertura de morango Morango Muito bom, né? É Por favor Pode sortear Pode sortear Você vai sair com a bala, viu? Hummm Então, amara que vai sair com a bala Essa barra vai sair pra mim, quer ver? Nossa Amarelo Muito sorte, hein? Fica à vontade Duas balinhas pra você saborear Tá? Vamos comer só uma, tá? Então vai lá Aquela bala tava muito boa Eu só não tive sorte de ter pegado a barra de cereal, né? Hummm Que pena Mas pode trazer produção Então Camille Nessa próxima Na terceira etapa, né? Penúltima já No amarelo temos salgadinho No roxo Uma deliciosa Pedaço de Beterraba E no vermelho Um iogurte Isso, tá? Ok, olha Pode estar à vontade Gente, beterraba eu gosto Mas não tanto Salgadinho eu gosto Iogurte mais ou menos Mas não é fazer o que? Vamos sortear Vermelho Agora Você acertou melhor a mão É Gente, só falta essa daqui Só uma manguidinha, pode? Ué, pode Quer tirar o gosto do iogurte com beterraba? Aí é diferenciado mesmo É muito bom Eu prefiro beterraba do que o iogurte Pode trazer produção Eu gostei daquela beterraba E da dananinha também, né? Hum, ficou bom Mas pode trazer produção Então Então pra essa quarta e última rodada Desse nosso desafio, né? De cores Gostei de fazer com você, Camilo Tá? Ó, pro vermelho nós temos Ketchup Um delicioso ketchup No roxo Uva Uvas E no amarelo Queijo cheddar Que é amarelo Isso Ok? Ok Então vamos sortear Amarelo Saiu com o queijo Eu queria ter saído com o amarelo Porque Algo não ia muito combinar com a beterraba Então eu preferia ter saído com o amarelo mesmo Então Finalmente abriram minhas preças Gostou? Vamos 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 Muito bom? Hum Muito Queijo cheddar Com o estilo salgadinho Com o estilo de queijo Hum Só pra tirar O queijo que ficou preso O meu peixe Vou comer uma uvinha Tá pensando? Pode que ela não vai Hum Eu tô só dando a cheira um pouquinho Mas Meio Pessoal quiser ver os próximos desafios Comenta lá no seu Instagram Hum 200 likes Tem esse Instagram aqui Que vai estar fazendo aqui embaixo Comenta lá o que vocês querem ver Pro próximo vídeo Tchau, tchau Eu amei esses desafios Um super beijo